E aí galera, Alexandre Labs aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de dicas de Monster Hunter Rise. Hoje, meus amigos, vamos falar desse cara importante pra caramba, que é o Ramon o Ferreiro, ok? Espero que vocês gostem aí do vídeo. Eu lembro que as nossas lives estão rolando na plataforma roxinha, é só procurar por LabsTV. Não deixe de conferir também as redes sociais do canal aí na descrição, beleza? Vamos lá então, meus amigos. É o seguinte, eu sei que muitos de vocês acabam ficando tentados a fazer todas as quests urgentes que vão aparecendo, né? Mas o farm nesse jogo é algo importante, né? Caçar o mesmo monstro algumas vezes, fazer o set dele em alguns momentos, ou fazer a arma, né? Ou você pode se focar em skills, habilidades que podem ser interessantes pra sua arma. Tudo isso, esse conhecimento, vem com o tempo, tá? Mas vamos começar pelo básico. Vamos começar pelo básico. A parte da forja, inicialmente, vou mostrar aqui, por exemplo, a espada longa. Pode ser a espada longa, é similar pra todas as armas, tá? Porém, vocês vão notar que a árvore de cada arma é diferente da outra. Não é exatamente a mesma sequência de itens que você obtém. Cada arma tem uma árvore única, ok? Início do jogo, você começa do básico do básico. Então, aqui na parte de cima, você vai ver que normalmente tem armas que pedem minério. São árvores de minério. Já na parte lá pra baixo, você vai ver que são armas que pedem ossos. Então, já há árvore de ossos. Por isso que eu comento sempre, quando você estiver ali numa missão, seja de coleta, ou seja, uma missão de caça mesmo, sempre que você ver um mineral, um osso, pegue. Porque, querendo ou não, uma hora você vai precisar fazer uma arma aqui que vai pedir um osso ou mineral que você não pegou, né? Às vezes você vai ter que ir lá só pra isso, ok? Então, a gente tem as árvores de minério, a árvore de ossos. Aí você vai seguindo o progresso. Sempre que você quiser fazer uma arma nova, você tem que começar do base. Faz a primeira arma base, depois você vai fazendo as melhorias, ok? Então, se eu forjei aqui uma arma básica... Pronto. Deixa eu fazer a forja dela. Tenho que gastar algum minério aqui pra completar, né? Equipei. Aqui eu posso fazer a melhoria dela. E aí eu posso ir seguindo o caminho da árvore. Ah, eu quero fazer uma árvore... Uma... Uma espada de raio. Elemental de raio. Tá vendo que tá aparecendo preto ainda, em interrogações? É porque, muito provavelmente, você ainda não enfrentou ou caçou o monstro que libera os itens necessários pra você conseguir fazer essa espada, ok? Então, o jogo não te dá o spoiler. Ele deixa aqui escuro. À medida que você progredir na história, você vai conseguir ver essas novas armas disponíveis pra serem forjadas. Aqui o Ecnossom, como eu já enfrentei ele, já aparecem os itens bonitinho. Então, eu vou precisar da Crista de Ecnossom, Escama de Ecnossom, Glândula de Chama, se eu quiser fazer essa arma dele. Ou posso fazer essas outras aqui. A de Lagombe, também, né? E essa outra aqui é uma arma de minério puro. Ela não precisa de itens de monstro. Normalmente, você vai avaliar questão de dano, questão de afiação ali. Quanto mais afiação ela tiver, mais dano você consegue. Tá? Mas aí tem um balanceamento entre ataque, afiação, elemento que não é bem o escopo pra esse vídeo, né? Vai além disso. Mas, pra início de jogo, você pode tentar focar também, pegar algumas armas que tem a afiação verde, já ajuda bastante. Tem algumas armas que tem o fio amarelo grande, né? E um dano legal. Então, também compensa. Um dano acima. Você permanece bastante tempo na afiação amarela e tal, né? Então, basicamente, a parte da forja é isso, tá? Você vai fazendo as melhorias. Aí, beleza. Quero fazer... Eu fiz essa arma de fogo, por exemplo. Agora, eu quero fazer essa de gelo também. Aí, você tem que começar de novo. Vem cá. Crie uma nova arma do zero. Segue a árvore novamente até chegar aqui, pegando os materiais necessários, até fazer essa arma de gelo, no caso. Ok? Então, se você quer duas armas, você precisa fazer duas vezes ela, começando aqui da base. Certo? E aqui tem a lista de melhorias, de forma mais resumida, caso vocês queiram ver. E aqui a lista de armas que você já fez também, de forma mais resumida. Agora, vamos para a parte de forja de armadura. Isso aqui é importante pra caramba, tá? Isso aqui muita gente não sabe. Mas a primeira coisa que você vai fazer, quando você tá forjando uma armadura, aperta o ZR e você vai ver aqui, ó, a habilidade dessa peça de armadura. O que que ela te concede? Se você apertar o analógico, o R, né? Muitas vezes ele é chamado de R3. Você vai ler a descrição dessa habilidade, que cada parte dessa armadura vai te dar. No início, as peças de armadura são bem simples. Elas vão te dar poucas skills, né? Mas já ajuda também, já ajuda bastante. Então, é importante que você leia e monte seus sets de forma diferente. Tem a opção de salvar o set lá no baú, guardar bonitinho, pra você fazer diferentes sets pra diferentes armas, ok? Então, leia. Leia o benefício que você vai ter quando forjar uma armadura por completo. Normalmente você tem um benefício que você ganha resistência 3, 4 ou 5, dependendo da quantidade de peças daquela armadura que você está utilizando, tá? Se você usa o set completo, normalmente você ganha mais 3 em resistência de todos os elementos possíveis. E aí, cada arma, né? Vai ter ali as suas skills e com o tempo vocês vão começar a aprender, né? Mas, se você estiver no início e ainda estiver na dúvida, foque bastante em olho crítico, que aumenta a afinidade. Foque também, por exemplo, em reforço de ataque, armas que atordoam. É muito bom você pegar habilidade atordoante, armas que tem escudo, bloqueio, ajuda muito a bloquear e você conseguir segurar a pancada do bicho pra contra-atacar. Enfim, tem muitas skills, foge também do escopo, mas é importante de início que você saiba que você tem essa opção de ler. Aqui, aperta o R, leia do que se trata, ok? E vai tentando montar aí os seus sets iniciais. Depois eu vou trazer alguns sets básicos pra vocês, vai ficar mais claro. Uma coisa legal também, muito importante aqui, quando você aperta o Y, você pode adicionar uma forja de algum material que você está precisando, e não tem material ainda, por exemplo, esse aqui, ó, preciso da cauda do Izushi, ok? Pra isso eu vou ter que conseguir cortar a cauda dele. Então, o que eu faço pra ficar mais organizado e organizar o que vai ser as minhas próximas caçadas? Você vai apertar o Y, vai vir aqui a lista de desejos, e vai adicionar, ó, grevas de Izushi está na minha lista de desejos que eu preciso caçar. Mais alguma coisa? Tem, tem mais alguma coisa. Azurus, essa cabeça do Azurus aqui, por exemplo. Vou colocar ela na minha lista de desejos também. Pronto. Você pode acessar a sua lista de desejos fora daqui do ferreiro, tá? E aí, quando você pegar esse material necessário, o jogo vai te notificar, assim que você chegar da quest, ou acho que quando você pegar também, já gera uma notificação na tela. Olha, você pegou o material necessário pra fazer a cabeça, né, o capacete do Azurus. Então, é bem legal. A lista de desejos, ela já vai te notificando sempre que você pegar o material necessário que você está precisando. Beleza? Usem bastante. Outra coisa importante demais aqui, quando você aperta o Y, buscar, ordenar. Você está procurando o quê agora? Uma armadura que te dê muita defesa? O máximo de defesa possível? Você pode filtrar aqui por defesa. Aí ele vai te dar, vai te colocar as armaduras que têm mais defesa primeiro. Ok? Então, essa aqui tem defesa 14, no caso. E vai decrescendo, tá vendo? Defesa 12, defesa 10, e assim vai descendo. Certo? Lá na parte de cima, ó, 18, 16. A gente pode colocar outros filtros. Vamos colocar outro filtro aqui sem ser defesa, ó. Resistência, né? Aí eu quero armaduras que têm resistência a fogo. Estou enfrentando um bicho que está causando dano de fogo, está sendo problemático pra mim. Então, vou filtrar por resistência a fogo, ou água, por aí vai. Nível de engaste. Mais pra frente no jogo, vocês vão ver que as armaduras vão começar a ter espaço pra você colocar engastes, pra complementar as suas habilidades. Você pode filtrar por isso. Por habilidades específicas, né? Eu quero... Quais têm olho crítico? Aí você vem aqui, ó, nessa exclamação amarela, ó. Aperta o ZR, ó, olho crítico. Olho crítico, tá vendo? Facilita demais, meus amigos. Isso é essencial. Outra habilidade aqui, por exemplo. Eu tô, sei lá, querendo reforço de ataque. Pronto. Tá aqui, ó. Listado algumas partes de armaduras que têm reforço de ataque pra você. Ok? Muito importante, né? Muito importante. Temos mais o quê aqui? Por enquanto, acho que esse é o principal filtro que temos aqui. Beleza? Aqui temos também melhorar a armadura. Vocês vão poder melhorar a defesa de vocês, conforme vocês progridem na história. Eu não recomendo vocês ficarem gastando adoidado. Poupem ao máximo as esferas de armadura, porque não é tão fácil de conseguir. E aí, à medida que chegou um inimigo, tá difícil. Tá arrancando muito dano de você. O golpe dele tá tirando muito HP. Aí sim, é a hora de você começar a pensar em melhorar a armadura. Decidi... Não, essa armadura aqui eu tô gostando dela. Gostei das habilidades dela. Vou aumentar a defesa. Aí você vem aqui e gasta suas esferas de armadura, tá? Então, deixe pra momentos apropriados. Beleza? Isso é o principal que vocês precisam saber de início. Com o tempo, com o tempo, o ferreiro vai melhorar. Se for necessário, eu faço vídeos complementares aqui pra vocês. Falando um pouco mais de outras coisas que vão abrindo, tá? Mas isso aqui é mais pra vocês conseguirem já utilizar o ferreiro de uma maneira melhor, mais eficiente. Beleza? Você pode melhorar as armas também, né? Deixa eu ver aqui se já abriu pra mim. É reforçar armas, ó. Pode reforçar uma arma. Isso você faz ganhando aqueles bilhetes defensores que você ganha nas missões do Frenese. Quanto maior o seu ranking lá nas missões do Frenese, melhor os bilhetes defensores, né? Então, você vai notar que algumas armas que você for tentar melhorar, ó... Vai pedir o bilhete defensor 3, 2, você precisa melhorar o seu ranking completando as missões do Frenese. Pra ganhar bilhetes melhores, basicamente. E aí, o que mais temos aqui? Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhes, porque isso é detalhe de arma. Mas quem joga de fuzil arco vai ter a personalização de fuzil arco. Você pode pôr um silenciador, você pode colocar o cano-ango. Já tem aqui a descrição também, aumenta o alcance de precisão. Então, aumenta a distância crítica do fuzil arco. Silenciador, né? Diminui o alcance de precisão e por aí vai. Aqui tem fuzil arco leve e fuzil arco pesado. Isso aqui é específico pra quem joga de fuzil arco. Você tem que colocar a personalização do fuzil arco. Mas isso eu vou detalhar mais quando eu fizer o tutorial definitivo sobre o fuzil arco, ok? E conforme a gente andar pro endgame, vai liberar mais opções também. Que inseto é pra quem joga de insect glaive? Então, é essencial você pegue os insetos. Isso aqui eu também vou fazer um vídeo à parte só pra isso, ok? Mas de início, você garantir um que inseto que tenha uma velocidade boa, né? Já vai ser bastante útil, porque é a velocidade que o quinseto vai até o monstro, pega o buff e volta. Beleza? Isso é o que eu posso te dizer de início. A gente vai fazer um vídeo detalhadinho sobre cada atributo dos quinsetos pra vocês entenderem melhor. Aqui vocês podem mudar o equipamento. Se você quiser vender um equipamento, basicamente é isso. Da parte de melhoria do seu personagem, especificamente, é o que eu queria abordar nesse vídeo em específico, ok? Então, eu acho que já tem bastante informação aí. À medida que a gente progredir na história, a gente vê se abrir mais opções interessantes aqui no ferreiro. Eu comento com vocês sobre. Beleza? Depois eu vou começar a explicar sobre como fazer armaduras, builds. Vou lançar alguns vídeos com algumas builds iniciais pra rank baixo. Depois, conforme a gente avançar, builds de rank elevado e por aí vai. Beleza? Então, esse foi o vídeo inicial sobre o ferreiro. Espero que vocês tenham gostado, que já tenha ajudado com algumas informações importantes aí. Também, a lista de desejos. Não deixem de usar, organizar aí a lista de desejos de vocês, tá? E é isso, meus amigos. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo. Deixe aí também a sua avaliação, seja um like ou dislike. Se você é novo por aqui, fica o convite pra se inscrever pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho do YouTube. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Amém.